e fala meus amigos buscadores tudo jóia pessoal falar hoje uma situação bem complicada você quer comprar um carro e você não quer de hipótese alguma que esse carro teve gás no passado você não quer mas você sabe que hoje os carros principalmente carro de aplicativo boa parte deles e carro de táxi teve gás uma boa parte coloca gás mas você não quer comprar esse carro que teve gás se a pessoa botou gás e ela tirou o gás e esse gás estava registrado no documento vai continuar registrando no documento no caso esse carro aqui o ex-dono comprou ele e alienou ao banco do brasil certo aqui o banco do brasil quando o carro teve gás para aparecer aqui carro possui o gás natural é uma informação que vai aparecer exatamente nessa observação aqui ó tá mesmo não tendo dentro porta mala do carro aqui vai aparecer que o carro teve gás então sempre é bom quando você for comprar um carro observar essa parte aqui do documento aqui é um documento de rodar que agora é assim tá a partir desse ano todos os documentos é assim agora não tem um verdinho e o verdinho também tem dizendo lá embaixo tem dizendo se o carrega teve gás ou não tá se tem gás você vai ver o gás no lugar mas se não teve tá aqui mas é tviana como é que funciona aquele carro que a pessoa colocou o gás mas não registrou o gás na empresa como é que eu vou saber não tem lugar nenhum e aí como é que eu faço então galera eu peguei aqui esse prisma tá é um prisma aqui de um cliente que eu vou entregar agora encomenda que eu tive é o ltz 2016 2016 1.4 foi encomenda aqui do meu amigo aqui que encomendou esse carro tá indo para o interior daqui do estado do ceará e esse carro que eu vou mostrar aqui vocês um exemplo esse carro nunca teve gás tá mas como é que você vai saber se esse carro teve ou não teve gás como é que eu ensino vocês vão aqui primeiro lugar como é que vocês fazem quando vocês vão comprar um carro como é que vocês fazem a porta mal não é assim olha o carro em geral é assim que todo mundo faz vem aqui olha aqui dentro olha o estepe do carro como é que é o estepe do carro olha como é que está o estado de conservação aqui e simplesmente fez a perícia não é isso pois é está errado até para comprar um carro independente se teve não teve gás em geral não olha só assim você tem que olhar o carro mais ênfase beleza então vamos agora vou ensinar vocês como é que eles fazem quando tiram o gás do carro vem aqui comigo primeiro vamos lá tira o carpete do carro é o primeiro passo jogar aqui no chão primeiro passo segundo você vem aqui e tira essa essa parte aqui ó importante você sempre fazer isso independente se quer consultar se o carro teve gás ou não tira isso aqui beleza olha o carro em geral vem como é que o carro tá esse carro não tem é ver se aqui não foi batido nem nada dá uma olhadinha direitinho esse carro que estepe dele ó original ainda mas aonde que você olha se o carro teve gás galera eles foram aqui um buraco aqui outra aqui eles fazem um buraco porque tem que botar exatamente a base que ele segura o cilindro então duas aqui e duas aqui certo eles fazem nessa parte aqui quando ai sem falar que eles fazem um buraco maior aqui ó bem aqui onde passa é a fiação fiação não a tubulação daí lá pra dentro então quando eles tiram tiram fica o buraco quando você levanta só aqui o tapete aqui no lugar você não consegue ver lá porque você não faz isso não tira o carpete todo então você não consegue ver o buraco um dia que se levar no mecânico de repente botar no macaco não leva cá né aí você vai ver o buraco e não vai entender porque esse buraco ou quando o carro começar a encher d'água aí você vai entender que esse carro teve fez zero buraco no porta-malas esse é um ponto só que seguinte a galera para que estão fazendo elas vem aqui fecha o buraco massa tanto lado como outro e dá outra pintura em cima o que vai acontecer se você observar a pintura que eles vão dar aqui no local se você observar vai dar diferente daqui ou vai estar nova demais ou vai dar uma diferença de cor vai ter uma linha na hora que eles for fechar fazer emenda da pintura vai dar uma linha vai ter alguma coisa aqui que vai te mostrar que esse carro teve alguma coisa aqui então você vai lá observa com calma e se você desconfiar você não fecha negócio então o primeiro passo é esse tá então não vai gente simplesmente fazer fazer isso só botar aqui de novo tá não vai fazer isso porque errar é erradíssimo o que as pessoas fazem qual é vamos lá vamos aqui fechei como é que as pessoas fazem vou botar aqui de novo aqui o tapete ó como é que você faz tá o cara faz isso não é assim o pessoal faz não é para fazer isso é para você fazer isso isso aí você identifica se teve algum buraco aberto e o carro teve gás o outro ponto Edson Viana como é que eu descubro outro ponto tem carro galera que o que o eles furam aqui embaixo ó bem no chassi o importante que você vem olhar esses buracos se é os buracos de fábrica ou não só que aqui é difícil demais porque eles conseguem fazer uma adaptação muito bem feita você observar ó o próprio chassi tem vários buracos de fábrica o cara pode fazer uma adaptação muito bem feita aqui como é que sai saber se foi aberto ou já estava entendeu então quando o cara põe aqui embaixo fica muito difícil você identificar tá vou mostrar vocês agora outro lugar que geralmente tem como você identificar quando o carro teve gás mas quando eles fazem isso tá geralmente eles furam aqui embaixo furam aqui tá pra colocar o a parte onde você identifica se tem gás se está menos se acabou se precisa colocar ou não ele tem aqui uma chave chama chave fica aqui as vezes aqui ele escolhe em algum lugar geralmente aqui se você ver algum sinal de dois buraquinhos aqui ou aqui geralmente desconfia que esse carro teve gás natural Edson Viana e no motor tem algum lugar no motor que tem como saber na parte do motor tem como saber então galera vamos aqui vamos nós aqui no motor eles conseguem fazer uma adaptação então dificilmente você consegue identificar que o carro teve gás no motor passou o gás por aqui algum vestígio que teve gás por aqui difícil porque os caras fazem um serviço muito bem feito então é a dica aí uma dica simples é uma dica muito simples mas uma dica que vale ouro vale ouro você observar o porta-malas é o principal embaixo fica difícil muito difícil mesmo você desconfiar descobrir que esse carro teve gás e aí você começa a buscar alguns vestígios dentro do carro tenta descobrir alguma coisa lá leva no mecânico para ver se está direitinho a injeção funcionando e vai comprar 100% certeza que esse carro não teve gás só tem uma saída se o cara colocar por baixo aí vai ficar difícil se você descobrir se esse carro teve gás ou não só mesmo aí você levantando e fazendo uma investigação mais profunda muito mais profunda mas é uma dica que eu dou para vocês como descobrir se esse carro teve gás ou não então galera esse carro aqui meu trabalho em Fortaleza eu sou um buscador de carros tá bom sou um buscador de carros eu procuro carro para cliente esse carro aqui foi encomenda de um cliente já tem 20 dias mais ou menos que ele encomendou esse carro para mim tá aqui o carro vou entregar ele agora esse é o trabalho que eu faço ele fez todas as consultas olhou quanto era esse carro em Fortaleza qual era a média de preço tudo ele fez uma investigação sobre o preço do carro depois que ele fez uma investigação do preço do carro ele me consultou me procurou para procurar o carro então esse carro aqui é o seguinte ele é o único dono tá bom ele é o único dono chavinha reserva outra coisa não foi pré-requisito dele tá não foi pré-requisito tá aqui ó o carro é o carro que foi do seu Franklin tá bom tá aqui ó Franklin tá esse carro ele comprou esse carro zero quilômetro tá aqui o chave reserva tá deixa outro ponto que eu quero mostrar pra vocês aqui além da chave reserva o documento de hoje né de 2021 tem o nome dele tá aqui ó seu Franklin tá aqui seu Franklin tá aqui e o outro ponto também que eu quero mostrar pra vocês pra vocês é o documento de transferência tá documento de transferência tá aqui foi feito o cartório tá aqui e aqui o antigo dono está bem aqui ó Franklin tá deixa eu pegar aqui pra vocês Franklin tá então o carro aqui o cara comprou ele zero na General Motors tá aqui deixa eu pegar aqui General Motors tá do Brasil tá aqui comprou esse carro então tá aqui o carro foi comprado no dia 22 de 6 de 2016 22 de 6 de 2016 então foi encomenda aqui que a gente ralou muito pra poder ir atrás desse carro rachar esse carro encontrei o que eu fiz nele foi só uma limpeza tem que precisar fazer uma limpeza desse carro por completa lavar e dar uma cera no carro o carro está pronto pra ser entregue ao nosso parceiro aí o inscrito do canal que contratou o serviço fez o depósito em conta fiz o pagamento levei o carro levei pra fazer o processo de cartório consultei tudo que tinha tinha uma multa a gente tirou já pagou e aí tá o carro aí pra entregar esse é o trabalho do buscador aqui em Fortaleza eu procuro carro pra cliente agora pessoal como é que eu faço isso primeiro vocês tem que primeiro consultar se meu estado tem um carro que vocês querem tem que consultar qual é o valor que esse carro é vendido aqui no meu estado você tem que consultar tudo não é me mandando preço e me mandando eu comprar um carro não não atendo vocês tem que consultar vou comprar um carro em Fortaleza quanto esse carro aí você entra no meu estado lá no OLX consulta se tem e pede o carro engraçado que teve um inscrito que ele pediu um carro pra mim engraçado né ele pediu um carro pra mim que não tinha no meu estado aí eu falei cara não tem no meu estado eu li que não tem não mas você não é um buscador eu falei eu busco mas eu busco aqui no meu estado não vou pra outro estado não mas se eu te contratar você não vai atrás não eu falei não não vou não é igual eu te pedi um carro que eu quero comprar no futuro que aqui no meu estado não tem que é morrável e eu contratar você pra você comprar aqui como é que você vai comprar? vai chegar no cara que tem um e vai tomar lá brigar com o cara e pedir pra ele vender? se aqui não tem eu não posso aceitar uma proposta de um carro que não tem então o nosso amigo aí o inscrito aí do canal ficou chateado porque ele queria porque ele queria que eu procurasse um carro que não existia entendeu galera? então o trabalho de buscador ele procura carro que tem no meu estado se não tiver aqui nem adianta aí você entra entra no LX consulta Ceará se aqui tem o carro que você quer e tal e se tiver veja os preços aí você liga pra mim liga não manda o WhatsApp e eu respondo lá pra você valores, preço, modelo, versão aí meu trabalho é procurar esse carro pra mim achar um carro desse galera eu olhei por mais de 10 Prisma pra comprar nós começamos com LT não foi nem LTZ começamos com LT e não fomos pra 2016 o objetivo era comprar um 2015 aí compramos um 2016 LTZ muito bom ele pagou um pouco mais mas valeu a pena ter comprado esse carro único dono tá aí o carro tá aprovado pra vocês? vocês me dizem gostou do carro? tá aí ó MyLink único dono como eu falei tem 52.000 km rodado volantezinho todo original carro todo original top é prazeroso poder comprar um carro desse é prazeroso ou não é? é prazeroso nem parece que um carro desse tem 5 anos de uso não é verdade? valeu galera se inscreva no canal dá um like e compartilha o vídeo até o próximo vídeo valeu Tchau